Hora de conferir as ofertas da M2 Veículos e essa semana eles não vão perder negócio. Aqui você compra o seu carro com ou sem entrada, financia com excelentes taxas. Tem oferta especial no Uno Vivace 2012, único dono, o carro está impecável. Sem nada de entrada e apenas 48 parcelas de R$ 699. Não perca tempo e já ligue 3395 0003. Você já agiliza o seu cadastro por telefone 207 2009 XR 1.4, carro completíssimo. De R$ 22,900 por apenas R$ 18,990 ou pequena entrada, mais parcelas de R$ 599. A entrada você pode parcelar em 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Oportunidade imperdível, C3 exclusivo, 1.6, carro 2009 completo, couro, rodas, entrada e 48 parcelas de R$ 699. M2 Veículos, aqui na Presidente Juscelino 309 no Novo Campos Elíseos, a 100 metros do Balão do Laranja. Telefone 3395 0003 e tem também WhatsApp 97419 4009. Acesse m2veículos.com.br.